A CIDADE NO BRASIL O que foi agora? Mentem! Mentem! Um barco está preso no mar agitado. Eu quanto antes a gente confirmar que é um alarme falso, mais cedo vou voltar pra cama. Ai, não gosto de acordar cedo. Cold vê alguma coisa? Ali! Na frente, é bom bordo. É o barco do Capitão Wild. Ah, eu não sei porquê, mas está afundando muito rápido. Capitão, se sua cabine for impermeável, eu sugiro que entre nela. O barco está me puxando pra baixo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis! Rescue Bots São vigilantes Estão a caminho Vão sempre adiante Rescue Bots Vão ao resgate Rescue Bots A CIDADE NO BRASIL 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 VOCÊ Ah! Conseguemos! Obrigado. Obrigado a todos vocês. Nunca achei que o triângulo me pegaria. É, o triângulo. Isso é uma... uma explicação possível. O que quer que tenha acontecido lá, Capitão Wilde? Gostamos de tê-lo ajudado. E aí, que tal uma passada rápida no hospital, Capitão? Um passeio de helicóptero de graça. Triângulo? O triângulo de Griffin Rock. Muitos barcos já sumiram por aqui. Dizem que isso já acontece há muitos séculos. É só uma lenda antiga de pescadores. Pode ser. Mas eu lembro de umas duas lanchas que desapareceram quando eu era garoto. Ninguém nunca achou nenhum sinal dos destroços. O casco tá intacto. Não tem motivo pra ele ter afundado do jeito que afundou. Parece algum monstro marinho. Monstro marinho? Existem monstros dentro do mar? Por que só estão me contando isso agora? Eu estava lá dentro! Eles são só um mito, Blades. Que nem o triângulo de Griffin Rock? Estou com minhas hélices doloridas pra provar o contrário. Talvez fosse prudente colocar uns avisos de monstro marinho naquela área. Espero que a gente dê um tempo com o mar agora. O sal tá detonando meu chassi. Mas como você sabe o que é um mito e o que é verdade? Se esse prato tivesse vindo de um navio que afundou nessa região, ele poderia ser uma prova de que o triângulo existe. Tá na hora de uma pesquisinha. Um achado realmente impressionante. Mas, pai, você sempre disse que o triângulo era uma besteira. Verdade. Mas de vez em quando, quando você investiga uma besteira, descobre que ela, na verdade, nunca foi uma besteira. Vamos ver o que a gente consegue descobrir. Encontrei uma coisa. Uma coisa chamada Projeto Midgard. 28 anos atrás. Midgard, Mid... Oh, é claro! Mitologia escandinava. Diziam que a serpente de Midgard dava uma volta no mundo. Mas o que é o Projeto Midgard? Não tenho ideia. A única coisa que temos é um código. C638. Tá parecendo o número de referência dos arquivos. Aqui está o Corredor C. 638. Esse aqui. Então? E o que que é isso? Isso é um rolo de filme. Meu pai tem um, só que é bem menor. De quando ele era criança. Filme até um século passado. E o que que ele tem a ver com o Midgard? Noite do Cinema. Entrada 001 do Diário. Eu já vi ele afundar um navio em menos de um minuto. E através da ciência, eu vou descobrir a verdade. Mistério solucionado. Muito bem, Cody. O que aconteceu com o laboratório dela? Bom, imagino que nunca tenha sido construído. Se Baranova tivesse conduzido qualquer tipo de pesquisa, os detalhes teriam aparecido na pesquisa no computador. Ah, eu não sei não, Cody. Isso é como procurar uma agulha no meio de um monte de... outras agulhas. Por que alguém guardaria agulhas? O que eu quero dizer é que é impossível encontrar qualquer coisa com a marca 15 nesse labirinto. Desculpa, cara. A gente já tá nessa horas, não dá. Muito bem, pessoal. Já chega. Vamos pra junção. Encontraram alguma coisa? Não, a menos que esteja procurando pelos túneis V, X ou Y. Espera aí. Você encontrou túneis marcados por letras? Essas letras são números romanos. X é 10 e V é 5. Viram? 15. Não, eu ainda não entendi. Os romanos cavaram esses túneis da Itália até aqui em Griffin Rock? Não, isso é uma bobagem. A professora Baranova aparentemente só conseguiu montar a estação base dela. Isso é impressionante. Protocolo de submersão iniciado. Vamos derrubá-la. O computador deve achar que o Midgard está submergindo. Consegue consertar? Procure um ativador de emergência manual. Algum botão ou uma alavanca. As bombas estão drenando a água. É impressionante que esses sistemas ainda funcionem. Exceto a parte em que eles tentaram afogar a gente. Estamos bem, tá tudo bem. Missão finalizada. É muito perigoso aqui embaixo. Sugiro que o túnel 15 seja selado. Tem um fita isolante no meu porta-luvas. Eles têm razão, Cody. A gente não devia estar aqui embaixo. Muito menos sozinhos. Pessoal, nós viemos até aqui. Deveríamos dar uma olhada. E nós vamos. Nós vamos montar uma equipe, pegar os equipamentos e... Não! Não vai ser! Não vai ser! Não vai ser! Desista! Parece que a professora evoluiu para o vídeo. E na base do fosso do oceano, uma saída natural de gás metano. Essa abertura periodicamente libera metano numa grande nuvem borbulhante que rompe a superfície da água com força suficiente para afundar navios. O triângulo de Griffin Rock. Então, como vamos pará-lo? Um explosivo jogado dentro da fenda deve fazer com que toneladas de pedras rolem lá para dentro, selando metano lá dentro para sempre. O mar ficará seguro de novo. Eu sei que o conselho nunca permitirá tal missão. Então, eu decidi proceder sem a aprovação deles nem o conhecimento. Eu parto... Eu parto amanhã de manhã. Conheci a professora uma vez. Lembro que ela era inteligente, mas reservada. Daí, ela desapareceu. Acharam que ela foi embora da cidade, mas não sabiam o porquê. Agora sabemos. Ela construiu o Midgard e levou ele até o fosso. Mas a fenda continua liberando o metano. Então, isso prova que a teoria da Baranova estava errada. Ou ela não conseguiu, de qualquer jeito, o caso encerrado. Não está encerrado. A gente ainda não sabe o que aconteceu. O Cody está certo. A gente devia ir até a trincheira para procurar alguns destroços. Eu concordo. É o mínimo que podemos fazer. Partimos de manhã. Ah, amanhecer. Ah, lá vem mais água salgada. E se não for o metano? Se for o monstro marinho, alguém já pensou nisso? É tão bonito aqui embaixo. Senhor? Estou vendo, mas pode ser qualquer coisa. Ou poderiam ser os destroços. Vamos investigar, senhor. A base parece estar bem estável. Foi para isso que viemos aqui. Eu sabia. Inacreditável. Está parado aqui há 28 anos. Para isso, valeu a pena ter caído da cama. Monstro Marinho! Eu também vi. Parecia... Ai, mas não pode ser. Não pode ser. Se identifiquem. Agora! Professora Baranova? O quê? Rescue Bots, modo veículo. Me desculpe pelo susto. Meu nome é Charlie Burns. Essa é minha família. E esses robôs são os mais modernos para resgate. O quê? Resgate? Eu não sei se dou risada. Não, não. Não, obrigada. Nossa. Tá, tá legal. Foi bom te conhecer. Vamos pra casa. Kate, essa mulher está sozinha aqui por 28 anos. Dá um tempo pra ela. 28 anos? Já faz tanto tempo assim? Vocês são de verdade, não é? Claro que são. Eu nem conseguiria sonhar com uma coisa dessas. Desculpe ser tão rude. Por favor. Entrem. Calma. Relaxe, robôs. Não quer ser resgatada? Então por que estamos aqui? Ela deve estar sentindo falta de casa. E se alguém consegue entender isso, somos nós. Olha só, isso é incrível. Nossa. Olha só, pessoal. Eu encontrei-o igual a esse. Foi assim que chegamos até você. O Cold é muito obstinado. Professora, o que aconteceu? Eu estava pilotando na estação em cima do forço e estava prestes a jogar o explosivo. Queria selar a brecha de metano pra sempre. Mas naquele momento, aconteceu uma erupção. Eu bati na ponta do penhasco e escorreguei até essa base aqui, rompendo os tanques de gasolina a este bordo. Ainda bem que eu consegui selar as áreas danificadas e prevenir futuros alagamentos. Mas minhas redes de comunicação e meus motores estavam muito danificados. Eu fiquei presa. Felizmente, a estufa e os sistemas de manutenção de vida continuaram funcionais. Eu realmente não esperava mais ver um ser humano de novo. Ainda bem que os explosivos que você estava carregando não detonaram. É. O aparelho explosivo ainda está funcionando, apesar do cano de lançamento ter sofrido danos. O único jeito de levar o aparelho lá embaixo até o forço seria levar a estação inteira junto com ele. Isso parece um plano pra mim. Nosso Rescue Bots tem uma força inacreditável. Se armarmos a bomba, eles podem levar o laboratório até a base e trazer todos nós de volta pra superfície com o tempo de sobra. E destruir a minha casa? Com certeza não vão fazer isso. Mas esse é basicamente o mesmo plano que você tinha no começo, só que agora eu... Vocês não sabem nada sobre o meu trabalho. Vocês não sabem de nada. Levem seus homens mecânicos e saiam, todos vocês, pra fora! Então vamos. Acho que você não é muito bom de ouvir os mais velhos, não é mesmo, Coldburns? Olha, sem querer ofender, professora. Mas você também não era. É verdade. Professora, por que você não quer voltar pra superfície? Esse aqui é meu mundo agora. Plantas, oceano, pesquisa. O mundo lá em cima... Eu tenho medo que tenha mudado. Você conhece Griffin Rock, ela nunca muda. As pessoas também continuam as mesmas. E a maioria delas é muito legal. Mas eu acho que você já sabe disso. Senão não teria arriscado tudo pra tentar ajudar eles. Você não quer terminar o que começou? Seu pai tinha razão. Você é obstinado. Você, pegue-me as coisas. Assim que a bomba estiver armada, vamos ter 60 segundos para empurrar a estação do penhasco. Seus homens de resgate conseguem fazer isso? Sim, senhora. O mais velho vai ficar aqui comigo pra ligarmos a bomba relógio. O resto, pode ir embora. Mais velho? Os botes estão prontos. Muito bem, pessoal. Empurrem! Muito bem, muito bem. Parem. Certo. Laboratório em posição. Adeus, meu Midgard. Armado e evacuado. Procedam. Estamos presos. Todos levantem e joguem pra frente. O que está acontecendo? Os botes vão resolver. Ah! 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 Bom trabalho. Agora tirem a gente daqui. Meus parabéns, professora. Você acabou de salvar muitas vidas. Professora! Olha! Está aqui. E é assim que ele vai ficar. Uma réplica exata, baseada nos projetos originais do seu laboratório, para que se sinta em casa. É o jeito de Griffin Rock te agradecer. E o meu jeito de dizer, seja bem-vinda de volta. Obrigada. Acho que ele gosta dela. Algum de vocês viu, papai? A gente quer brincar de pegar bola. Cody, estou tentando ouvir a TV. E bem-vindos a mais um emocionante capítulo ao vivo de Eu Me Desafio. Essa semana me desafiei a pular de um avião. Mas como todos sabem... É, sou eu e meu pai fazendo as coisas juntos. O Huxley não é treinado para assaltar sozinho. Mas o medo não irá me impedir de realizar essa tarefa. Esse cara faz qualquer coisa para chamar atenção. Vocês viram aquilo? O acionador do paraquedas do Huxley está todo enrolado. O paraquedas não vai abrir. Rescue Bots, emergência. Code. Centro de comando. Pode deixar. Que ótimo. Rescue Bots, rumo ao rescate. Estou a 20 mil pés e em queda livre. Que sensação! Agora, para começar minha descida gradual... Aqui é Huxley Prescott falando ao vivo na cena de uma emergência. Chegaram à terra, vieram do espaço. Uma patrulha são feitos de aço. Esse é o lugar para entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tenha a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. Rescue Bots, são vigilantes. Estão a caminho, vão sempre adiante. Rescue Bots, amigos gigantes. Rescue Bots. E quando eu guia para dar direção, seguem o rumo com dedicação. Rescue Bots, vão ao rescate. Rescue Bots. Transformers Rescue Bots. Mas o que eu estava pensando? Como outros grandes repórteres antes de mim, vou arriscar minha vida e meus membros para trazer a história para vocês. Por favor, abre, abre, por favor, abre! Eu estou vendo ele, mas ele está caindo rápido demais para eu pegar no meio da queda. Considerando a velocidade e a trajetória, ele vai cair no chão, bem na nossa frente. Não é um lugar particularmente macio para cair. Se eu investisse, o Huxley batesse e voltasse. Essa não é hora para brincadeira, Cody. Estou falando sério. Tem uma festinha de aniversário bem do seu lado, na outra rua. Com um pula-pula. Temos uma emergência. Vamos limpar a área. Ô, molecada, a gente vai jogar um jogo bem legal. Se chama Vão Lá Pra Dentro Agora. Blades, você tem que usar sua corrente de ar para fazer o Huxley cair na direção do alvo. Eu nem sabia que eu tinha uma corrente de ar. Acho que acabei de pisar num bolo. Ah! 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 E esse foi mais um episódio de pura adrenalina do Eu Me Desafio! Desculpa, filho. Não era bem esse jogo que eu tinha planejado. Tudo bem, pai. Só que a gente nunca consegue curtir. O Graham, a Danny e o Cade só saem para missões o tempo todo, mas... Já sei. Tenho uma tarefa de segurança hoje à tarde. Que tal vir comigo para me ajudar? Jura? E... todo mundo vai junto também? Não. Só você e eu numa trilha para o Pico de Griffin. Passaremos a noite lá. Debaixo das estrelas. Não vai ter beisebol, mas vai ser um programa radical. O chefe vai te levar numa missão? Sou eu e meu pai. Sem irmãos e nem irmã. Sem nós. Me sinto tão... abandonado. Não leve para o lado pessoal, Blades. Se chama Um Tempo Entre Pai e Filho. Eu li isso numa caixa de cereais. Também li essa caixa. Aprendi que as fibras promovem digestão excelente. Eu e meu pai vamos ser bem radicais. Vamos dormir fora... Vocês não gostam de dormir do lado de dentro? Longe da chuva e do frio e dos insetos que entram dentro do seu sapato quando você não está vendo? Bom, sim, mas... O Code está seguindo um protocolo de acampamento aceito de acordo com o Manual dos Escoteiros edição de 1959. Code, tudo certo para a gente ir para o Pico de Griffin? Pronto, pai! Tem certeza que não quer uma carona? Não, obrigado, Witchwave. Vocês precisam ficar alertas. Se tiver alguma emergência, obedeçam o Kate. Ele vai ficar no comando. Se vocês esquecerem de alguma coisa, a gente pode levar para vocês. Não, não podem. Não podem nos seguir, nem espionarem, nem se juntarem a nós. Eu e o Code vamos para uma área traiçoeira. Lá não é lugar para botes. Mas... Mas... E se vocês precisarem da gente? Deixa eu ser claro. Vocês não podem cruzar a Rua Canyon e nem irem para o Pico de Griffin. Não, e sob nenhuma circunstância. Entendido? Seguiremos suas ordens ao pé da letra, chefe. Mas, por favor, liguem para dar notícias. Onde a gente está, pai? Eu nunca vi aqui para cima antes. É porque o Pico de Griffin é uma área restrita. Uma vez por mês, venho aqui para checar as cercas de segurança, para ver se ninguém invadiu aqui. Não parece muito, eu sei, mas essa área aqui pode ser extremamente perigosa. Legal! Que tipo de perigo? Para começar, esse lugar aqui está cheio de geyser de água quente. E do outro lado daquela cerca, as tecnologias param de funcionar. Carros, computadores, tudo fica desligado. Qualquer um perdido por aqui não consegue usar o GPS nem o telefone para pedir ajuda. Por quê? As tecnologias funcionam em toda a ilha. Há 50 anos, os cientistas colocaram gerador de pulsos magnéticos aqui no Pico de Griffin. para desativar todos os circuitos elétricos. E por que eles quiseram fazer isso? Como último recurso, se alguma máquina experimental enlouquecesse, as pessoas viriam para cá e essa máquina seria automaticamente desligada se ela tentasse te seguir. Ah, agora eu entendi porque você fez tanta questão que os bots ficassem em casa. O pulso magnético congelaria eles no lugar, imediatamente. O Colt já deve ter chegado lá. Por que ele não ligou? O que acham que o chefe quis dizer quando disse que o Pico de Griffin é uma área traiçoeira? Quis dizer que não queria gente por perto. Esses equipamentos de acampar são fascinantes. Parece que ser radical requer um monte de equipamentos. Interessante. Somado ao protocolo de acampamento, esse texto aqui também lista o certo e errado sobre fazer nós. É de décadas terrestres atrás. Informação ultrapassada. As regras não vêm com uma data de inspiração. Sessão 1. Nós escorregadios. Um kit para fazer carne de sol. Olha só, uma fogueira autoacionada. É, tenda de bolha. Como alguém vai caber dentro disso aqui, hein? se o Boulder tivesse lido o manual que acompanha a tenda, ele teria visto a regra número 3. Não abra dentro de casa. Bom, aqui está tudo bem seguro. Bom, aqui também, pai. O Doc queria que eu testasse isso aqui em campo. Eu não queria muito. Somos nós. Por isso, o Doc escaneou a equipe no mês passado, para a base de dados holográfica. O urso vai ficar ocupado até irmos do outro lado da cerca. Chaves? Meio antiquado para uma área confidencial, pai. Os eletrônicos não funcionam aqui dentro, lembra? Uma pena não ter etiquetado elas. É melhor eu ligar para o Blades. Ele se preocupa. Ah, não. Uma barrinha? Eu atendo! Eu atendo! Alô? Pessoal, é perigoso. Urso gigante que atacou a gente. Alô? 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 Alô, Cody? Ele disse ataque de urso? Chefe, responda. Aqui o telefone do Cody. Deixe seu recado. Algo está errado. Rescue Botes, rumo ao resgate. As ordens do chefe foram ficar aqui e não seguir nem espionar nem se juntar a eles. Tá bom, mas e quanto a resgatar ele? Já que você gosta tanto de regras, a número um dos Rescue Botes é ajudar quando necessário. O chefe deu autoridade para o Cade. Precisamos da permissão antes de irmos para o Pico de Griffin. Quanto mais tempo a gente discutir, mais perigo o Cody pode correr. Tá legal. Cade Barnes, atende, Cade. Sem resposta. Assunto resolvido. Espero pouco, enquanto Graham e a Danny... As regras dizem que a gente precisa da permissão do Cade. Que nós não recebemos, então devemos ficar aqui. Errado. O Cade pode ser o líder da equipe dele, mas eu sou líder da minha. Rescue Botes, rumo ao resgate. Vou seguir a sua ordem, mas só até a Rua Canyon por causa da ordem do chefe. Fique perto de mim, filho. Estamos do lado do velho Parker. Esse geyser é mais quente e mais alto do que o velho Faithful. Ele espirra a cada 45 minutos. Acho que ele está prestes a soltar fumaça agora. Pai! Pai, pega! O que é isso? 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 Não é tarde demais para voltarmos? Ou tentarmos falar com o Cade de novo? Vamos ajudar o Cody, com ou sem você? Então vai ter que ser sem mim. Eu não posso cruzar a Rua Canyon. Desculpe, Chase Nenhum sinal do code, nem do chefe Talvez estejam do lado de lá da cerca O que está acontecendo? Blades Socorro! Blades, você está bem? É claro Como eu poderia me machucar caindo de ponta cabeça em cima das suas costas? Não consigo mudar para o modo robô E meus pneus não se mexem Ninguém está se mexendo É como se estivéssemos presos no lugar Mas se a gente está aqui para resgatar o code Quem vai resgatar a gente? Chase para os bots Atendam bots Onde vocês estão? Heatwave Você consegue me ouvir? Isso aqui sem dúvida é uma emergência Mas vou pedir permissão para atender ela Chase para Kate Você está me ouvindo? O protocolo diz para usarmos canais secundários de comunicação Chamados de emergência? O Kate está disponível? Chase? É você? Por que está ligando para cá? Por que? Violação do código 1070 em progresso na rua Canyon Na beira do pico de Griffin Requerindo o reforço imediato de toda a equipe Espera aí, o que? Alô? Deixa eu ver Código 1070? Ah, distúrbios civis, vandalismo ou sujar o chão Ah, esse dia não pode ficar pior Heatwave, não diga isso Sabe que nos filmes sempre que alguém fala isso Sempre fica bem pior Ele deve estar farejando a comida É, ele está mesmo Isso parecia o pneu estourando Mas com todos os sinais de aviso Quem seria tão imprudente? Suba em algum lugar Devagar Pai! Não poderemos voltar por aquele caminho Vamos encontrar outra trilha Pai, os botes estão aqui Bom, pelo menos três deles Contra as minhas ordens Eles devem ter tido um bom motivo Mas agora parece que eles estão presos Ah, pai O velho Parker é confiável? Pior que é Se os botes forem expelidos por aquele geyser Eles vão ter reter vivos! Os botes precisam da nossa ajuda Não consegue afastar aquele urso? Sem tecnologia não somos páreo para aquelas garras É melhor pegarmos o caminho mais comprido lá para baixo E circularmos ao redor da montanha E depressa Você não só interrompeu o meu encontro Como eu também perdi o fim do filme É bom que seja importante Ah, eu tenho certeza que é Os botes saíram sem a gente O Chase disse que precisava da equipe inteira Viu, leu um código municipal e estou preparado para pagar o preço Mas eu não conseguiria pensar em outro jeito de chamar o Cade E induzir a seguir as instruções do chefe Ah, alguém está entendendo alguma coisa? O Code e o chefe podem estar em perigo O Heat Wave, o Blades e o Boulder estão tentando resgatá-los Eu não consegui falar com eles desde que entraram no Pico de Griffin Pico de Griffin? Mas lá não é lugar para os botes e para nenhum outro aparelho tecnológico Assim que você cruza a cerca Ela se torna uma área magnética morta Modo veículo, Chase Nós temos que subir até lá agora Para fazer isso, eu teria que cruzar a Rua Canyon Uma violação de uma ordem explícita do chefe Cancelada Vamos nessa Finalmente Ali Estão todos congelados em cima do velho Parker O idoso, Sr. Parker, é uma ameaça? O velho Parker é um Chaser super quente Que vai explodir em três minutos Temos que tirar os botes de lá agora Chase, você não vai conseguir chegar até a zona magnética Você também vai ficar congelado Então o que a gente faz? Nenhum cabo de guincho vai ser tão comprido para alcançar os botes dali Posso sugerir aumentarmos meu cabo de guincho com corda? Será que é forte o suficiente? Vai ficar Assim que eu consultar o manual dos escoteiros E descobrir qual o nó mais resistente Pai, eu tô vendo o Cade Com o Chase Do lado de fora da cerca E a Danny e o Graham também Ainda bem Acho que no fim das contas Acabou não sendo uma viagem só eu e você Não é mesmo? Sinto muito, Coach Ser do resgate não é só um emprego É o seu dia a dia Eu sei Você é o melhor nisso Griffin Rock precisa de você Mas meu caçula também E farei meu melhor pra lembrar disso Prometo O escapamento de quem está soltando fumaça? O de ninguém Estão em cima de um geyser que vai entrar em erupção Temos que guinchar vocês agora Meu pneu está furado Cuidem dos outros dois primeiro Puxa, Chase Cadê o headway? Eu vou voltar pra pegar ele agora Fica aqui O geyser vai entrar em erupção em segundos Regra número um dos Rescue Bots Ajudar quando precisarem Chase, espere Chase, não Chase, o que está fazendo? Nós dois seremos destruídos Pai, eles estão... Nem posso ver Esperem Olhem Não que eu seja mal agradecido Mas pelo coração do Prime Por que você pensou que a Tender iria proteger a gente? Eu li o manual As regras de uso dizem claramente Essa tenda suporta temperaturas extremas Acho que regras podem ser úteis de vez em quando Você escreveria isso? Chefe pra equipe Burns, estão me ouvindo? Pai, você e o Cody estão bem? Os bots acharam que vocês... Estamos bem Estamos do outro lado da montanha Foi um ótimo trabalho, pessoal Mas preciso que consertem esse pedaço da cerca E tentem espantar aquele urso pra fora da zona magnética Deixa com a gente E vocês dois? Eu e o Cody ainda temos uma coisa importante pra resolver Chefe desligando Isso se ainda estiver a fim de um acampamento Com um urso perseguindo um holograma na floresta? Vamos esperar que sim E aí A CIDADE NO BRASIL Mas o que é isso? A CIDADE NO BRASIL Transformers Rescue Bots O cerco aconteceu sem aviso Espera um pouquinho Quando isso aconteceu? Há 200 anos atrás História antiga Alguns de nós gostariam de ouvir como a história termina Aparecendo pela costa de Griffin Rock O navio pirata conhecido como Corvo de Carvalho Disparou seus canhões Daí um bando de piratas desembarcaram para assaltar a cidade Deixando tudo em chamas O bem mais valioso naquele dia Era o sino do colonizador Que estava pendurado na torre do farol Desde a fundação da cidade em 1649 A perda continua sendo sentida até os dias de hoje E quanto aos piratas? Me diga que eles foram perseguidos e trazidos para julgamento Ah, vou terminar depois, pessoal Não! Isso foi decepcionante Só mais um capítulo, por favor! Não dá Minha equipe de escoteiros tem um ensaio para a cerimônia do dia dos fundadores amanhã Vamos homenagear as conquistas dos colonizadores As conquistas? Trabalhando juntos para construir uma coisa nova Chegamos, sobrevivemos e triunfamos É um lema legal, né? Acampar numa ilha bonita não é algo que merece ser lembrado Os humanos gastam tempo demais pensando no passado Você não está entendendo, olha Cody? Estou indo Eu estava explicando o dia dos fundadores para os bots e... Sobre isso, infelizmente a cerimônia foi adiada Vai cair uma grande tempestade Muito bem, equipe Precisamos preparar a cidade Rescue Pots, rumo ao resgate E aí e aí Oh, 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 oh. Já estava na hora, Blades. O que você fez? Veio andando? Ele teve que andar, viu? Blades, você se machucou em serviço? Sim, me machuquei. Me joguei na frente de um avião e salvei um jovem. O jovem que ficou trocando olhares com a Dany. Ah, não ficou, não. Trocando olhares? Parece muito dolorido. O Graham vai consertar essa hélice quando a gente chegar em casa. Agora que eu estou sabendo que era para ter um sino lá naquela torre, ela está parecendo meio vazia. A cidade nunca se sentiu bem em colocar um substituto. Por que não? Todo mundo poderia parar de reclamar e seguir com as suas vidas. O sino original era especial, Heat Wave. Ele precisa ser lembrado e não substituído. Eu entendo perfeitamente. As pessoas se reúnem no dia dos fundadores para dividirem sua raiva pelo roubo de uma propriedade privada. Bom, não exatamente. Então, o que aconteceu com os piratas depois que eles partiram com o sino? Eles navegaram em direção a uma tempestade que parecia muito com essa. Ninguém nunca mais ouviu falar deles. Muito bem, pessoal. Depois que conferirmos a marina, acho que terminamos. De quem foi a brilhante ideia de empilhar quatro containers nessa altura? Duas vezes mais rápido, equipe. Chegando. Cuidado. Pai! Pode! Se segura! Vamos pro barco. Coddy! Coddy, tá me ouvindo? Pai! Você tá bem? Acho que sim. Mas a gente tá se afastando da ilha. A gente vai te encontrar, eu prometo. Pai, a ligação tá falhando. Estamos próximos do limite de comunicação. Chefe, não se preocupe. A segurança do Coddy está garantida. Fiquem firmes. Não podemos fazer nada? É inseguro demais pra qualquer barco. Ou um avião. A gente pode confiar nos botes. Vai ficar tudo bem. Tá acabando a tempestade. A gente resgata eles. Finalmente, a tempestade passou. Mas parece que a gente tá passando pela tempestade. Griffin Rock está sendo castigada. Significa nada de resgate. A gente pode ficar aqui à deriva por dias. Ou semanas. 12 minutos e 17 segundos se a gente mantiver nossa velocidade atual, é claro. Parece inabitada. Vocês sabem o que isso faz da gente? Seria habitantes? Não, Fragus! Isso não é legal? Sabe o que seria mais legal ainda? Se minha hélice não estivesse quebrada, daí eu poderia pedir ajuda. E o que a gente faz agora? O que prometemos para o chefe. Proteger o Cody. Mas quem vai proteger a gente? Isso deve funcionar. Funcionar pra quê? Como um abrigo, água fresca, chão seco. E perto bastante da praia pra ver os navios que passam. Ai, abrigo. Tá bom, então. Um abrigo a caminho. Rescue Bots, rumo ao resgate. Eu posso ajudar. Eu acho que esse é um trabalho pra um maquinário pesado. Por que você não descansa, Cody? Ali perto do riacho, talvez. Seguro e fora de perigo. Vamos precisar de pedras, lama, troncos. Materiais mais primitivos do que eu estou acostumado. Vai ser interessante. Não, 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 não. Achei que você era um predador que gostava de helicópteros. Sem dúvida, a nossa presença por aqui irritou a vida selvagem nativa. Tá vindo pegar a gente! Eu não vou contar isso pra ninguém. Combinado. Foi feita com recursos naturais, mas ainda assim com toda a maciez e o conforto de uma casa. Chamamos ela de Fortaleza da Ilha. Eu sabia que não ia dar certo. Tudo bem, pessoal. Eu construí o meu. É simples, mas funcional. Onde aprendeu a construir isso? Nos escoteiros. Viram? Vale a pena aprender como as coisas eram feitas no passado. E essa curiosa fogueira? Calor causado por uma pequena fricção e muita paciência. Eu quero ser escoteiro. Você pode ser um bote escoteiro quando a gente chegar em casa. Mas agora tá na hora do jantar, então... Comida. Precisa de comida. Rescue Bots, rumo ao resgate. Espera! Pessoal! Onde estão os... Como se chamam aquelas criaturas? São moloscos. No livro que eu li, dizia que eles vivem na areia. Talvez a gente tenha que cavar mais fundo. Peguei... Peguei... Olha só! Eu peguei um ovo! Desculpa! Parece que eles são uma iguaria na França. Pessoal! Vocês não têm noção da quantidade de peixe que tem naquele riacho. Ah, eu tô confuso. Nós que fomos rumo ao resgate ou foi o cold? Não se sintam mal. Vocês tentaram. Ei, sabem do que eu preciso de verdade? Madeira na fogueira! Ah, quentinho. Quer mais alguma coisa? Não. Tá tudo bem. Então, é... O que um bote escoteiro faria a seguir? Podemos contar a história de medo. Eu conheço uma boa. Cinco amigos foram para uma floresta escura e assustadora. Mais madeira para o fogo! Espera! Estão vendo o que é isso? É... Carvalho? É um corvo. Que nem o que tinha no navio do pirata. Aquele que roubou o sino de vocês? Será que aqueles piratas podem ter naufragado aqui nesta ilha? Se a tempestade deles foi da mesma magnitude que a nossa, é bem possível. Sabem o que isso significa? Que os piratas ainda estão aqui! Não depois de 200 anos. Mas se o navio deles estiver aqui, o sino pode estar também. Onde acharam essa madeira? Em cima de uma montanha, 100 metros para lá. Vamos dar uma olhada. Opa! Espera aí, senhor escoteiro. É muito perigoso por lá, mesmo com nossas luzes. O Heat Wave tem razão. Vamos procurar de manhã. Além do que, cinco amigos entrando numa floresta escura e assustadora? Eu não quero ser a história de fogueira de alguma outra pessoa. Tá bom, beleza. Cold está me ouvindo? Cold Barnes está me ouvindo? Pai, não se preocupe. Com tantos voluntários procurando, vamos encontrá-los. Foi aqui que encontramos a maior parte da leia. Procurem por qualquer coisa que pode ter vindo do navio. Cold! Cold! Cadê você? Cold! Responda, por favor! Cold! Cold! Oi, escoteiro! Ah! Heat Wave? Boulder? Tá todo mundo bem? De contas, em que meu altímetro voltar ao normal. O que foi isso onde a gente caiu? Uma escotilha secreta, construída pelos piratas. Cold! Preocupou a gente. Está machucado? Eu estou bem, mas não vão acreditar no que eu encontrei. Olhem só. Inacreditável. O curvo de carvalho. Impressionante. Parece que ele entrou por aqui. Então ele ficou preso aqui dentro, provavelmente depois de algum deslizamento de pedras. Venho! Vamos ver se o sino está lá dentro. Está pensando mesmo que eu? Sim. Não. O que você está pensando? Foi por isso que nunca mais ouviram falar dos piratas. Eles nunca conseguiram sair da ilha. Então? Tem uma grande probabilidade de a gente nunca conseguir sair da ilha também. Não era o que eu estava pensando. Até agora. Aqui está você. É incrível, não é? Uma verdadeira obra de arte. Parado aqui esse tempão, só esperando para ser descoberto. Uma esplêndida descoberta, Cold. Nem acredito que o sino do colonizador vai poder voltar para casa. O que foi? Olha, é só que... Não dá para saber por quanto tempo ficaremos aqui. O oceano é muito grande. E é uma ilha muito pequena. Vai, pessoal. Os botiscoteiros não podem perder a fé. Temos que ser engenhosos, que nem os primeiros colonizadores. O que estamos fazendo? O Cold tem razão. Não devíamos desistir assim. Conseguimos ser engenhosos? Talvez a gente consiga construir uma embarcação e voltar para casa. Construir? Estamos em cima de uma. O Corvo de Carvalho? Ele está preso aqui. Acho que tirar ela daqui era muito trabalho para os piratas. Mas... Não para nós. Concordo. Apesar de saber como as coisas eram feitas no passado, nada bate um Rescue Bot de primeira linha. O que você me disse, T-Wave? Acho que está na hora da gente fazer alguma coisa por você. Como te levar para casa. Cold! Cold, atenda, por favor! Cold Burns, por favor, atenda! Ainda estão fora de alcance. Eles podem estar em qualquer lugar. Eu vou tentar um pouco. Cold, você está aí? Por favor, responda! Cold, você está aí? Chegamos, sobrevivemos e triunfamos. Avante, Marujos! Issem a bujarrona e levantem os vais de verga! Ou então, ao contrário... Ei, Marujo, vamos em direção a Griffin Rock! Pra onde quer que seja o caminho? Entendido. Obrigado pela ajuda. O avião tá voltando. Tá ficando escuro. Logo, vamos perder os outros barcos também. Vamos lá, cara. Onde é que você tá? Ouviram isso? Tá parecendo um sino. Olha. E está vindo dali. Cold, consegue me ouvir? Pai! Cold, você está bem? Estamos! E se nós estamos ouvindo o sino, você deve estar perto. Pai, a gente achou o sino do Conquistador. Você está ouvindo? Do Conquistador? E não foi só isso que eles encontraram. Olha só. Fiquei tão preocupado com você. Obrigado por terem cuidado do Cold. Nós cuidamos uns dos outros. Não! O que foi? Ele é um bom piloto. Sim, eu espero que sim. Ele tem irmã? Isso vai precisar que um novo capítulo seja escrito no livro de história de Griffin Rock. Talvez eles falem da gente. É o mínimo. Então, quando será a nossa primeira reunião dos portes escoteiros? Eu me denominei líder da tropa. Todos a favor? Pessoal? Vocês deveriam dizer, ai, ou só concordarem. Pessoal? Os humanos chamam aquela brilhante ali de Estrela do Norte. E aquela estrela menor do lado dela? Não tenho certeza se aquela ali tem um nome. Ninguém nunca presta atenção nos menorzinhos. Ela pode ser menor, mas ainda assim é uma estrela. Viram aquilo? Vocês viram? Uou! Que estrela é essa? Isso não é uma estrela. É um meteoro. Indo direto pra ilha de Wynor. Ainda bem que ninguém vive lá. Bom, eu já sei o que a gente vai fazer amanhã. Eu nunca vi um meteoro de perto. Pra falar a verdade, nem de longe. Que pena que o Doc vai ficar no continente por alguns dias. Ele adoraria isso. Precisamos descobrir precisamente onde que o meteoro caiu e garantir que ele não representa nenhum tipo de ameaça. A gente vai fazer isso bem rápido. Nesse lugar me dá arrepios. Tem alguém aqui. Chegaram à terra, vieram no espaço. Uma patrulha são feitos de aço. Esse é o lugar pra entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tenha a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. Rescue Bots são vigilantes. Estão a caminho. Vão sempre adiante. Rescue Bots vão ao resgate. Rescue Bots. Transformers Rescue Bots. Olha só, é um outro bote. E ele é amarelo. Incrível. É, é o Bumblebee. É uma honra. Eu sou o Heat Wave. Ah, eu sou o Boulder. E eu sou o Chase. Nós já ouvimos muitas histórias sobre você. Escuta, Blades. Você quer explicar pra gente quem é seu amigo bipador? O Bumblebee faz parte da equipe do Optimus Prime. E ele é explorador, lendário e soldado e... Como vai você? Eu sou o Bumblebee. Não, não, não. Quer dizer, você é o Bumblebee e eu sou... Blades. Blades. É uma verdadeira honra. Alguém tá encantado com a celebridade, né? O Bumblebee perdeu sua caixa de voz em uma de suas missões. Ele disse que estava perseguindo o Meteoro. E quando ele viu que ele caiu tão perto de Griffin Rock, ele quis nos fazer uma visita e ajudar a gente a checá-lo. O prazer é nosso. Bem-vindo à equipe, Sr. B. Bumblebee está vindo em direção às montanhas. Ele viu algumas árvores caídas indicando onde que o Meteoro pode ter caído. Boa observação. O resto de nós se espalhem aqui pelo vale. Blades, Danny, fiquem de olho pelo ar. Fiquem com seus comunicadores. Ai! Cuidado com as árvores! Desculpa, é que eu tô tão feliz. Eu nem acredito que estou numa missão com o Bumblebee. Ah, Blades, a gente devia estar procurando o Meteoro, tá lembrado? O Meteoro? Ah, está logo ali embaixo. A este bordo, 40 graus. Pai, eu encontrei. Naquela clareira do lado da lagoa. Eu não sei se a gente pousa ali, é uma área muito densa. Não se arrisque, vamos encontrar o Meteoro. Blades, por favor, fale para o Bumblebee onde nós estamos. Você quer que eu fale com ele? Tá bom. Deixe a gente dar uma olhada antes. Ele pode ter trazido alguma coisa do espaço ruim para os humanos. Nem um traço de radiação, nem de partículas gama. Podem se aproximar com segurança. Vamos dar uma carona para o Bumblebee. A gente não pode descer ali, tem muitas árvores. Eu consigo. Bumblebee, segura no meu guincho! Eu estou preso! Nossa! Não acredito que fiz isso. Minha única chance de trabalhar com uma lenda. O que ele disse? Tem dias que você faz o resgate e tem dias que você é o resgatado. O meteoro parece que veio do sistema solar terrestre. Vamos garantir que não tenha mais nenhum incêndio. Quero ir antes que caia essa tempestade. Danny, nós terminamos por aqui. Onde é que você está? Desculpa, pessoal, mas a gente ficou preso aqui. Encontro vocês lá no barco. É, quer dizer, eu acho... O Bumblebee pode voltar com a gente? Ele quer usar nosso comunicador para falar com o Optimus Prime. É claro. Bom ter você aqui. Falar? Mas o Optimus Prime sabe da sua presença aqui, não sabe? Ele disse não exatamente. Valeu. Essa eu entendi. Apesar de eu apreciar seu desejo de ajudar, Bumblebee, não posso perdoar você por pegar uma missão sem meu conhecimento. Só que eu fico feliz de saber que o meteoro que você encontrou parece não ser uma ameaça. Obrigado, Rescue Bots, pela ajuda de vocês. Bumblebee, eu sugiro que passe mais alguns dias junto com essa equipe de resgate. Observe como eles trabalham com seus parceiros humanos e uns com os outros. Olha, senhor Optimus, se por acaso abrir alguma vaga na sua equipe... Obrigado pelo seu interesse constante, Hitwave. Rescue Bots, boa sorte. O que você quer fazer primeiro? Assistir TV ou karaokê? Eu tenho uma área de exercícios. Que tal treinar um boxe, amigão? Talvez esteja interessado em ver como que os humanos codificaram os comportamentos ilegais. 459 significa latrocínio, 594 danos em geral. 263 dançar sem permissão. Que tal o tour arquitetônico por Griffin Rock? As telhas de madeira são as minhas preferidas. Você quer ver meu kart? Emergência, equipe. O muro de retenção que está sendo consertado na estrada antiga começou a ceder. Se ele não for escorado, toda a lateral da montanha pode desabar nas casas embaixo dela. Essa é a chance perfeita para você ver o que a gente consegue fazer. Melhor o Bumblebee ficar assistindo na estação junto com o Cody. Seria difícil explicar o novo bote em Griffin Rock. Rescue Bots, rumo ao rescate. Algumas vigas nos lugares certos devem conseguir escorar o muro até que ele seja reconstruído. Boulder? Me desculpa, eu não entendo. Ah, sim, eles formam uma bela equipe. O que está acontecendo? Eu não sei. Eu senti uma pontada, então eu passei para o módulo veículo sem ter feito nada. Bom, então muda de novo. Vai, Boulder. Não dá para segurar isso tudo. O que está acontecendo? O que quer que seja, eu temo que possa... Pessoal, uma ajudinha! Não temos mais tempo para evacuar as casas. Pai, eu e o Bumblebee estamos a caminho. Eu não consegui impedir. Tudo bem, filho. Agora a gente está precisando de ajuda. E é melhor todo mundo ficar para trás. Eu não sei quanto tempo mais eu vou... Tô achando que hoje é meu dia de ser resgatado duas vezes. Tô achando que hoje é meu dia de ser resgatado duas vezes. Pessoal, o que aconteceu? Ah, bem que eu queria saber. Vamos para a estação. A gente descobre o que fazer de lá. Blades, se você e o Bumblebee não se importarem, essa parede precisa de mais algumas vigas. Assim que estiver pronto, parceiro. Sinto muito falar, chefe, mas não consigo me mover como veículo para nenhuma direção. Talvez se você colocasse o seu pé no meu acelerador... Hitwave? Odeio admitir, mas você está no controle. O lado bom disso é que essa é uma experiência completamente nova. Eu só queria ter uma chance para mostrar para o Bumblebee que eu sou muito bom. Você fez o seu melhor, Blades. Além do mais, você não ficou congelado no modo veículo. Ainda bem. Que beleza. É desse jeito que tem que ser. Eu viro a direção e você se mexe. Não se acostuma com isso. Assim que a gente descobrir o que... O quê? Que eu dirijo melhor do que você? Hitwave? Hitwave? Infelizmente, mais notícias ruins. Agora eles não conseguem me falar. O quê? Não. Eles só estão brincando. Hitwave, boa essa, hein? Boulder? Chase? Fala em alguma coisa, por favor. Então isso significa... Eles viraram só carros. Não temos certeza disso. Mas por que o Blades é o único que não foi afetado? O meteoro. Vocês dois estavam lá em cima da montanha, enquanto os outros estavam aqui embaixo. Devia ter alguma coisa naquela poeira verde. O Optimus vai saber o que fazer. Eu consultei nossos médicos. Os sintomas indicam que os colegas de vocês sofreram uma reação paralítica, causada pelo que os humanos chamam de vírus. Blades. A nave de resgate de vocês tinha um antídoto dentro do kit de emergência. Ela está dentro de um disco similar a esse. Eu sei onde eles estão. Estão aqui com a gente. Primeiro, vocês precisam saber a causa exata da paralisia. Fazer o tratamento errado pode ser fatal. A gente acha que foi algum tipo de micróbio que o meteoro trouxe do espaço. Você deve ser o Cody Burns. O jovem que vem ensinando para os Rescue Bots tudo sobre o planeta Terra. Sim, senhor. Obrigado, Cody. Bumblebee, trabalhe com o chefe Burns e a equipe dele para garantir que o meteoro seja totalmente destruído. Precisamos prevenir que a mesma coisa aconteça com outros Autobots, ou por acidente, ou por aqueles que querem nos prejudicar. Pode deixar, senhor. Estamos correndo contra o tempo. Quanto mais tempo os bots ficarem paralisados, é mais provável que eles permaneçam desse jeito para sempre. É pior do que pensávamos. Estão totalmente desligados. E olha só aquilo. O vírus está progredindo. Não temos tempo a perder. Num desses discos está o tratamento correto. A primeira coisa a fazer é determinar a composição mineral precisa do meteoro. Temos que voltar para Wiener Island. Pegar uma amostra do meteoro. E destruir ele até o último pedacinho. Eu vou. Eu consigo entrar e sair mais rápido da ilha. Fora de questão. Daí você ficaria exposto e desligaria igual aos outros. Você fica aqui com o Bumblebee e o Cody. O Bumblebee insiste em ir junto. Ele disse que o Optimus disse para ele trabalhar com você. E já que o meteoro ameaça os autobots... Ah, tá bom. Mas você fica no barco assim que chegarmos na ilha. A previsão do tempo diz que os ventos estão aumentando. Precisamos correr. Ouviram isso, pessoal? A gente vai consertar vocês rapidinho. Cody, eles não conseguem escutar você. Eu acho que eles conseguem. Está tudo pronto, Graham. Tudo pronto. Assim que a gente conseguir pegar uma amostra, é só plantar o explosivo e ligar o relógio. Estamos indo direto para aquele recife. As ondas estão muito fortes. Não consigo manter o curso. Não consigo manter o curso. Umuno direto emflow, não consigo me deixar shoulder assim, nós temos o curso. Ai, tuas deu. Quem tem a não perder? Está muito tempo com. Onde está tudo pronto. O Bumblebee, ele ainda está lá embaixo, em algum lugar. Hoje é o meu dia de ser o resgatador. Flindes! Pai, o casco está intacto. Se conseguir puxar ele para trás, procuramos o Bumblebee. O impacto deve ter danificado o motor. Pai, nós temos um outro problema. O detonador caiu quando a gente bateu nas pedras. O relógio já começou a contagem regressiva. E o botão de cancelamento está quebrado. Não dá mais para parar. A gente só tem quatro minutos. A gente só tem quatro minutos. Olha só o que eu peguei! O explosivo está prestes a explodir. Conseguem levar ele até o mar? Estarei com você. Espera! Estão indo em direção à ilha. Vai explodir o meteoro. Não vai dar tempo. E a gente não vai conseguir pegar uma amostra. Tenta de novo. A gente conseguiu. Mas vocês ficaram expostos. Nada. A gente está bem. Está vendo? Eu não tenho nada para se... Essa não. E a amostra? Você trouxe? Essa tecnologia Cybertroniana é incrível. Não se preocupem. Vão voltar à antiga forma rapidinho. Calma aí, Cody. E se eles não voltarem? E se eles nunca mais voltarem? Shhh! Eles conseguem te ouvir. Cody, eles não conseguem... Ah, aguentem firmes aí. Precisamos de vocês. Foi a poeira. Não achamos uma compatibilidade exata na base de dados dos Autobots, mas é bem parecido com o composto conhecido para o qual esse antídoto deve funcionar. Deve? A propósito, dava para ouvir vocês. Vocês dois. A propósito, dava para ouvir vocês. O Bubble Bee disse obrigado. Ele falou que vai contar para o Optimus que está tudo bem. Ele já está pronto para voltar. Você consegue entender ele, Cody? Ah, você não pode ir embora antes de eu pegar a minha câmera. Foto de grupo. Não suma da gente. Esse Lee foi um prazer para a gente. Ele perguntou se podia fazer uma foto só dele com o Blades. Você jura? Ah, perfeito. Não foi nada. Pai, eu estou aberto. Fim da linha para você, Nanico. Ah, isso! O quê? Não é justo. Ou todo mundo joga de tênis antigravidade ou ninguém joga. Desculpa, o Doc só fez um par de protótipos para mim. É do meu tamanho. O correio chegou. O que é o Instituto Técnico de Gramsci? É só a melhor escola de engenharia do mundo. Se inscreveu, Graham? Eu preenchi o formulário, sim, mas já faz muito tempo. Eu tinha quase esquecido. Eles só aceitam cinco estudantes de PHD por ano, então eu duvido que... Eu entrei. Eu não acredito. Eles me aceitaram. Olha, saca só o grande cérebro do meu maninho. Estou orgulhoso de você, meu filho. Muito bem, Graham. Olha, meus parabéns, Graham. Eu mal posso esperar para ver a sua nova escola. Quem me dera você pudesse, Boulder. Mas a escola Gramsci é no continente. Eu vou ter que me mudar para lá. E abandonar a equipe? Mas você é o parceiro dele. Me oponho ferrenhamente a esse curso de ação. A escolha é do Graham. E é uma oportunidade maravilhosa. Vamos dar um tempo para ele decidir sozinho. Frank? O que foi? Cody, venha até o laboratório. Rápido. Chegaram à terra, vieram no espaço. Uma patrulha são feitos de aço. Esse é o lugar para entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tenha a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. São vigilantes, estão a caminho, vão sempre adiante. Rescue Bots, amigos gigantes. Rescue Bots, encordeu o guia para dar direção. Seguem o rumo com dedicação. Rescue Bots, voa o resgate. Rescue Bots. Transformers Rescue Bots. Frank? Doc? Oi! Eca! Você foi esquilchado. É, mas eu acho que eu não fui o único. Bela jogada, Cody. E obrigado por se voluntariar para ajudar com nossos testes do esquilch. Definitivamente precisamos de mais dados. Vou te dar uma esquilchada. Não, só te dou uma esquilchada primeiro. Afinal, o que é esquilch? É um composto poliforme sintetizado de uma amostra trazida para cá pelo explorador de Marte. Então é uma gosma espacial? Incrível! O que ela faz? Olha, não temos a menor ideia. É por isso que estamos testando. Eu quero descobrir para que serve o esquilch. Claro que pode demorar anos de experimentação. Ou menos. A bateria ligou o esquilch. Ele está vivo! Tecnicamente, não. O esquilch não tem consciência. Apesar de que com certeza ele tem um agarro forte. Ele deveria fazer isso mesmo? Sim. Não. Eu não tenho a menor ideia. O esquilch é uma substância completamente nova. Auto-propulsão? Deve ser efeito colateral da descarga elétrica. A gente pega ele, pai. O esquilch é super escorregadio. Aposto que daqui ele não escorrega. Não tenho tanta certeza, Frankie. Parece que o esquilch está absorvendo a água como uma esponja. Parece que o esquilch consegue absorver qualquer coisa que não esteja presa. Se não conseguirmos pará-lo, eu tenho medo de que consiga engolir mais do que o lixo de ontem. Kate, uma bola de lema faminta acabou de fugir do laboratório do dock. Está indo em direção ao centro. Olha aqui, Cody. Eu gosto de pegadinhas como todo mundo, mas isso aqui é uma linha de emergência. Se o papai ouviu que você... Kate, dá uma olhada nas câmeras. Nossa, 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 mas o que é isso? Então tem uma meleca gigante rolando pelo meio de Griffin Rock. É uma meleca gigante e perigosa. Melhor que o escritório. Westrobots, rumo ao resgate. Toda escola tem período de férias, não tem? Aí você volta para uma visita. O quê? Ah, tem sim, mas quer dizer, isso se eu for mesmo para a escola Grimski. Você ainda não decidiu? A verdade é que eu não quero sair da equipe. Mas, sinceramente, Boulder, talvez seja melhor se eu for. Eu sou um engenheiro. Sou melhor em equações demoradas do que em decisões imediatas. Eu não sou treinado para resgates que nem o Kade e a Danny. Eu também sou um engenheiro. E eu nunca duvidei que os Rescue Bots precisam de mim. É, mas eu não consigo derrubar paredes nem me transformar num veículo. E eu não passo na maioria das portas. Por isso formamos uma boa equipe. O alvo está indo para o parque. Ingelindo propriedade privada. Se isso não for um crime, deveria ser. Quanto mais massa o Squish absorver, maior ele vai ficar. Vamos fazer ele entrar numa dieta antes que ele fique grande demais para parar. Vou parar essa coisa agora mesmo. Hitwave, não! Você só está aumentando o volume do Squish. Parem com a perseguição, equipe. Precisamos de mais informações. Doc, a gente está chegando perto do Squish. Alguma sugestão? Infelizmente, ainda não. Ah, uma coisa. Não deixe o Squish tocar na água. Tá, obrigado, Doc. Aquela bola de meleca gigante vai engolir o Sr. Pet Balls. Blades, não. O meu pai disse pra... Ah, seu monstro! Ei, por que ninguém me avisou que ele conseguia fazer isso? O Doc disse que tem bolsões de ar dentro do Squish. O gato vai ficar bem se o tirarmos de lá. Pai, aquelas crianças estão bem no caminho do Squish. Deixa comigo. Uma bola de limo gigante está vindo pra cá. Corram! Pode ir, amor. Nada bom. Se proteja. Chase, atrás de você. Você está desacatando o oficial da lei. Chase! Chase, não! Chase, não! Equipe, vamos amassar esses Squish. Não. Isso aí é meu. Chase, responda, Chase. Está me ouvindo? Afirmativo, chefe. Estou tentando. Não consigo. Chase, Chase, estou perdendo você. A composição gelatinosa do Squish está enfraquecendo o sinal de comunicação. A gente deve estar fora do alcance. Então vamos entrar no alcance. Pra ser você. E aí Pra ser tupe. Come isso! Já foi uma bola de pelos. Agora, cospe o Chase. Vamos recuperá-lo, Heat Wave. Doug! O Skilch comeu... o veículo do meu pai. Eu sinto muito por isso, chefe. E, infelizmente, ainda não tenho nenhuma boa notícia pra vocês. Por enquanto, parece que o Skilch não é afetado por nada que eu testo nele. Nem calor, nem frio, raio-x, raio-v... E, ao que parece, nem manteiga de amendoim. Não se preocupe, chefe. O papai vai achar uma solução. Ainda estamos seguindo o Skilch. Está rolando pra fora da cidade. Quer dizer que tem menos coisas pra ele comer. Fica atrás dele, Danny. Essa meleca superdesenvolvida parece invencível. Talvez não. Quando o Heat Wave bateu no Skilch com o poste de luz, ele cuspiu o Sr. Pet Pause e fugiu. Então, isso pode significar... Que a eletricidade pode afetar o Skilch. Temos que arranjar uma fonte de energia forte. A gente pode encurralar ele e depois dar um choque. Temos que fazer ele largar o Chase. Graham, você e o Boulder passem na frente dessa bola e armem o que foi preciso pra pará-la. Eu e o Cade terminamos por aqui. E tomem cuidado. Não quero perder mais ninguém da família hoje. Onde você está, Graham? O Skilch está indo pra antiga Rua Canyon. Valeu, Danny. A gente acabou de pegar várias baterias do laboratório. E agora a gente acha que o Skilch vai ficar chocado com elas. Ai, amo essas piadinhas de engenheiro. Muito bem, a armadilha está armada. Como está indo com a descarga elétrica? Os eletrodos já estão ligados, as baterias já estão montadas e estamos prontos. Só que... O Skilch já devia ter chegado por aqui. Levou em conta a taxa de crescimento? O volume aumentado afeta a velocidade. Ah, é claro! O Skilch vai chegar aqui em... Em 24 segundos. Como é que você ficou tão inteligente? Treinamento padrão em Cybertron. Viu? É por isso que eu acho que tenho que ir pra escola Gramsci. Tem tanta coisa que eu ainda tenho que aprender. Pesquisas são inúteis. Mas a experiência é tão importante quanto. Se eu tivesse apenas lido sobre humanos, ao invés de ter vivido com você e a sua família, teria mais coisas que eu não entenderia. Tipo... O Fungi. Eu sei do que você está falando, mas... 24 segundos. Bem na hora. ... O Fungi. O Fungi. 2 O Fungi. O Fungi. Estão ficando inquietos. Ah, saiu do alcance de novo. O que aconteceu? Eu não sei. A carga de bateria não parou o Skilche. Só fez ele ficar ainda mais forte. Espera aí. Isso não aconteceu quando eu bati nele com aquele poste elétrico. Tem certeza que acertou ele em cheio? Claro. A não ser que... A gente tenha usado um tipo de choque diferente. Uma corrente alternada. Versus corrente direta. Eu já me perdi num a menos que... Cody, o Doc tá por aí? Eu quero tirar uma dúvida com ele. Doc, eu acho que eu já sei a resposta. O Skilche recebeu o choque quando batemos nele com os fios de um posto de energia. E eles têm uma corrente alternada, certo? Aquela mesma de um interruptor de parede? Isso. Mas quando a gente usou uma carga que vinha de uma bateria... Corrente direta. Que nem a do Comtebs. Parece que o Skilche ficou ainda mais forte. Isso faz sentido. Ah, bom... Sim. Eu tive os mesmos resultados, mas não tinha percebido. Não é à toa que a escola Gramskeira você. Foi a bateria que acordou o Skilche logo no começo. Mas o abajur de mesa repeliu ele. Então a gente precisa de um abajur muito grande? Pessoal, é melhor virem pra cá. O Skilche tá indo pra piscina comunitária de Griffin Rock. Danny, voe baixo e fale pras pessoas saírem da piscina imediatamente. Ah, que pessoas? Parece que todo mundo saiu, pai. E eu não tô vendo o Melecão. Circule a região até encontrar o Skilche. Vou ver a piscina. Está vazia. Eu entendi por quê. O limpador da piscina anda meio descuidado. Mesmo se todos da piscina tivessem ido embora, pra onde foram as cadeiras deles? É, cadê as toalhas e os brinquedos? Parece que tudo foi jogado dentro da piscina. Cade, não! Não! Graham, eu acho que eu dou conta de tirar uma alguinha... Não, eu quero dizer... É melhor você... Não! Aham, aham, tá legal. Sem querer ofender, cara. Talvez você devesse mesmo voltar pra escola. Chase, tá me ouvindo? Como o Skilche ficou tão grande? Pelas cotoveladas que estou tomando no meio do corpo, presumo que esse glóbulo tenha absorvido diversas pessoas da piscina, os equipamentos delas e milhares de galões de água clorada. Parece que ele continua crescendo. Ah! 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 Nossa! Não sabia que podia fazer isso. O medo é um grande motivador. 120 volts agitaram a bola de Skilche original, o que significa que X é igual a M vezes C sobre... Cody, ligue pra sua família. Precisamos saber o M e o C. Ah, tá bom. Mas o quê? M é massa e C é circunferência, não é, papai? Correto, minha pequena Arquimedes. Assim que a gente souber o tamanho exato do Skilche, vamos saber quanto de corrente vamos precisar para parar ele. Cody, tô ocupado agora. Cade, o Doc precisa saber o tamanho que o Skilche tá agora. Ah, tá legal. Deixa eu pegar a minha régua. Ah, espera. O Skilche comeu ela. Fala pro Doc que ele vai ter que... Agarrem! Garra, vai primeiro. Espera, deixa eu falar com o Doc. Pai, é melhor eu ir andando. Cade, sem discussão. Agora vai. O Skilche tá crescendo a cada segundo, Doc. Mas a gente... Quer dizer, eu tenho uma fórmula que vai falar pra gente o C e estimar o M. Se eu resolver o X, a gente vai saber quanta voltagem precisa? Eu vou tentar, Doc. Valeu. Guarra, você é o próximo. Não, eu e o Polter vamos ficar. Vamos parar o Skilche com o choque da caixa de eletricidade da piscina. Ela tá conectada à rede de energia. Como se fosse um interruptor de parede gigante. Guarra, não posso deixar você... Isso é um lance de engenharia, pai. É exatamente por isso que eu faço parte da equipe, não é? Tome cuidado. Funciona pra você também, grandão. Sempre. Temos que desligar a energia pra poder desconectar o cabo principal. O interruptor tá na caixa da junção. Eu te aviso quando for pra você ligar ele de volta. Precisa de proteção pras mãos. Agora, Polter! Chase, tá tudo bem? Parece que tem um resíduo gelatinoso que vou ter que remover num local privado. Obrigado por ter salvado meu pai naquela hora. Obrigado você por ter salvado a equipe. Guarra, você está bem? É, eu tô meio grudento, mas... Bem, o Skilche agiu como um isolante contra o choque de alta voltagem. Bem como a gente imaginou que seria. Você não vai sentir falta disso quando estiver na escola, não é? Ah, Cody! Não acredito que você trouxe essa coisa pra cá. Não se preocupem, é inofensiva agora. Olhem só. É uma luz noturna marciana. Não sei se eu conseguiria dormir com o Skilche no quarto fechado a vácuo ou não. Toma, Guarra, um doc te deu isso pra você levar pra escola. Então, sobre isso, eu já decidi que eu não vou. Que demais! Que legal! É sério? Tem certeza, filho? A escola Gramsci é uma ótima oportunidade. Eu concordo, pai. Mas eu tenho uma outra oportunidade, bem aqui. Onde mais eu vou poder aprender ciências com alienígenas de verdade? Na faculdade não tem nenhum professor como a gente. E eu ainda posso assistir as aulas da Gramsci por videoconferência. Além do que, fazer parte de uma equipe de resgate é a melhor experiência de campo que qualquer engenheiro pode querer. Mesmo que você tenha que ser Skilchado de vez em quando. Edson, Aristóteles, deixem ele em paz. Ai, cachorros malvados, voltem aqui. Parem, Aristóteles, Edson. O robô-ajudante só está tentando conferir o Stork, então. Cães, agora chega! Pai, cadê você? Corredor E. Sessão 4. Ai, prateleira de baixo. O que temos aqui? Algum tipo de produção de um composto de ferro de alta densidade. O quê? Intrigante. Pai? Pai, onde você está? Chegaram a terra, vieram do espaço, uma patrulha são feitos de aço. Esse é o lugar pra entrar em ação e Opus Prime ordenou a missão. Tenham a humanidade sempre a seu favor, procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma família, uma nova aliança, juntos serão os incríveis heróis. Rescue Bots, são vigilantes, estão a caminho, vão sempre adiante. Rescue Bots, amigos gigantes. Rescue Bots, encondeu o guia pra dar direção. Seguem o rumo com a dedicação. Rescue Bots, vão ao resgate. Transformers Rescue Bots. Rescue Bots. Não, 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 não. Emergência de Griffin Rock? Olá, Sr. Sharma. Ahn? Um bando de insetos grandes? Fique na sua casa até que alguém chegue aí, tá bom? Ahn? Ahn, Sr. Sharma? O senhor tá aí? Cody, Hitwave e eu vamos ficar aqui fora um pouco. Descobrimos uma fogueira abandonada. É como se as pessoas tivessem... desaparecido. Gente. Tem uma coisa estranha acontecendo com a água também. Navios fantasmas? Estranho. As pessoas estão num lugar e, de repente, somem? O que que é isso? Chefe, pra trás! Pai? 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 Você viu ele desaparecer? O que ele estava fazendo? Pessoal, pessoal, deixa o Chase falar. Estava ocupado com um veículo sem motorista. Assim que eu consegui voltar minha atenção para o chefe, ele... tinha desaparecido. De novo aquele raio encolhedor. Todo mundo confira debaixo dos pés. Não é o raio encolhedor. Só tem um. Ele está guardado nos arquivos e as pessoas estão sumindo pela cidade toda. O parque também estava completamente vazio. Não deixem eles pousarem em mim. Que tipo de insetos são esses? Parece que do tipo que não afetam os bots. Rápido, modo veículo. Todo mundo pra dentro. Chase, vamos levar essa coisa de volta pra estação pra eu poder examinar mais de perto. Afirmativo. Você agiu contra a lei e agora precisa ser submetido à firme mão da justiça. Frank, você está bem? Olha, Cody, o meu pai sumiu. E um bando de sondas voadoras estão me perseguindo. É isso que são essas coisas. Sondas. Acho que sim. Elas estavam guardadas aqui nos arquivos. A gente já chega aí. Uou! Por que isso está atrás de mim? Elas estão atrás de todo mundo. Elas fazem as pessoas desaparecerem. Até o meu pai. Segura aí. Vou tentar despistar esse enxame. O que foi isso? Barulho do motor. Ela se torta. Podem me chamar de exterminadora. É... Cade. Ah! No que foi? Eu já li a respeito de uma coisa parecida. Parecida com o quê? Cristais quântum e teletransporte. Ah! Que chatice. A Frank disse que as sondas vieram dos arquivos. Elas estavam numa caixa que não estava na lista do inventário. Então, eu não tenho nenhum detalhe. Olha só. Aqui nesse artigo diz que nos anos 50, os cientistas de Griffin Rock estavam tentando usar cristais para abrir grandes buracos de vermes subespaciais. O que são subespaciais? Buracos de vermes. Não lê ficção científica? Se for sobre vermes gigantes, eu posso começar a ler. Buracos de vermes são como túneis. Os objetos são divididos em partículas elementares e transportados para depois serem reconstruídos. Ei, ei, ei. Calma aí, Einstein. Ele quer dizer que essas sondas estão teletransportando as pessoas para algum lugar. Tá bom, mas como? E pra onde? Infelizmente, eu não conheço um jeito de sabermos só examinando a sonda em si. Então, olha, eu sugiro que a gente... Essa não. Grahan? Depois eu vou construir um raio de alta voltagem para cada um... Ah, ai, droga. Oi? Oi, será que tem alguém aí? Grahan? Grahan, você está bem? Eu acho que sim. Mas onde é que a gente está? Ainda estamos tentando descobrir. Metade da cidade está aqui. Viu os seus irmãos e a sua irmã? Sim, eles estão lá em casa. Eu estava examinando uma sonda, mas... As sondas. Suspeitei que elas poderiam ser as responsáveis. O que você descobriu sobre elas, Grahan? Só que parece que elas contêm cristais que emitem algum tipo de... Ondas de teletransporte, é claro. Ativadas pelo contato físico. Elas pousam na gente e trazem a gente pra cá. Mas por quê? A Frankie. Você sabe se ela... Ela está segura no corpo de bombeiros. Obrigado. Chefe, tem uma coisa que eu quero que veja. É uma caixa de energia. Eu não tinha certeza se deveria ou não. E foi por isso que eu pensei em pedir pra você. Oh, o Silvio! Olha isso aí! Olha, Max! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Impressionado! Olha! Isso é muito bom! Torço. Um acampamento inteiro construído nos subterrâneos. Pela metade, pelo menos. Mas por que as sondas trouxeram a gente pra cá? E onde é aqui? Sei que estamos numa caverna, mas em qual caverna? Pode ser que nem estejamos mais em Griffin Rock. Pai! Danny, vem por aqui! Você tá bem? Como a sonda conseguiu pegar você? Um bando conseguiu entrar no corpo de bombeiros. Acho que pegamos todos. Mas olha lá fora! Rescue Bots, aqui em cima é mais seguro. Façam as sondas ficarem fora da garagem. Esmagá-las parece que funciona. Por mais que o combate com as mãos possa ser satisfatório, um método mais eficiente nos permitiria destruir. Múltiplos assaltantes de uma vez. Ah, você não vai, não. Quer que ele seja seu bichinho de estimação? Estamos em guerra. E o guia Cybertroniano de combate diz que devemos entender nossos inimigos. Olá, eu... Seria muito bom saber o que eles querem. Ah, você não gosta muito desse som, não é? Acabei de ter uma ideia. Ah, queria que o Graham estivesse aqui. Ele saberia se livrar dessas coisas. Primeiro temos que descobrir pra onde estão mandando todo mundo. Tá, mas pra quem a gente pergunta? A professora Baranova. Ah, ainda bem. Pelo menos estão a salvo. Estava começando a pensar que os perseguidores tinham pegado todo mundo, menos eu. Perseguidores? Esse é o nome deles? Maquininhas admiráveis, não são? Vários deles entraram aqui, mas... Eu não consigo destruir eles. É sério? Essas coisas são perigosas. Na verdade, eles estão tentando me salvar. Salvar do quê? Bom, os perseguidores fazem parte de um projeto chamado de Plano Santuário. Caso descobrissem que algum evento cataclísmico estava se aproximando, os perseguidores estavam programados para procurar até os últimos humanos da ilha e teletransportar eles para um abrigo subterrâneo para que ficassem salvos. Eles não vão parar enquanto não cumprirem a missão deles. Mas não tem nenhum evento cataclísmico se aproximando? Os perseguidores não sabem. Assim que são libertados, fazem o que foram projetados para fazer há mais de 50 anos. Conta pra gente onde fica esse esconderijo para tirar todo mundo de lá. Infelizmente, não é tão simples. O projeto foi interrompido quando o abrigo se tornou instável. A localização dele nunca foi revelada. Então precisamos começar a procurar. Concordo. Se alguém de vocês puder vir me pegar, eu posso... Infelizmente, agora é com vocês três. Parece que todo mundo está seguro. Nós só temos que encontrá-los. Abrigo subterrâneo. Isso ajudou bastante. Tem quilômetros de túneis debaixo dessa ilha. Bom, agora que a gente sabe que se chamava Plano Santuário, talvez a gente encontre alguma referência no banco de dados principal. Temos que ir até o laboratório para acessar o computador central. Isso confirma tudo. As sondas são afetadas por ondas sonoras. Ou você está deixando essa aí muito irritada. Rescue Bots? A garagem está segura? Eu, o Kate e a Frank estamos descendo. Tudo seguro. Muito bem. Voltando a irritar o inseto de metal. Nós precisamos encontrar uma frequência que não só desoriente essas coisas, mas que desligue elas totalmente. Se não der certo, sugiro que voltemos ao esmagamento generalizado. Deixa eu tentar amplificar o meu sonar primeiro e vamos ver o que acontece. Alguma coisa? Todo mundo estava escolhendo o acampamento, mas... Acho que o Plano do Santuário foi desativado antes que pudessem estocar mantimentos. Nada de comida nem de água. Só esses canos para a gente cavar. E não dá para atravessar uma barreira desse tamanho. Se... os tremores acontecem com regularidade, não é de se espantar que o projeto tenha sido abandonado. O que é isso? Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Veja se tem alguém machucado. Tá bom. Graham, pode fazer alguma coisa sobre as luzes? Não, as baterias são velhas. Estão falhando. A gente tem que fazer o que for preciso para atravessar essa pedra. Corram! Ridge Wave, me dê cobertura! Foi por pouco. Kate! Tá bom. Continuando o plano. Entre na base de dados. Sondas! Depressa! Santuário. Plano. Olha! Essa pode ser a planta do abrigo. Cuidado! Frankie! Tá bom. A cavana escolhida para o abrigo é a maior subterrânea de Griffin Rock. O quê? É só isso? Heatwave! Eu tô saindo! Cody! Heatwave! Tem que encontrar a maior caverna subterrânea de Griffin Rock. E lá tá todo mundo. Vocês, Cody, são a única... Não! Encontramos a frequência certa, que desliga eles totalmente. Vindo pra cá, eles foram caindo que nem... Sondas desativadas. Nós estamos bem felizes. O Cody, o Frank... E o Kate. Sinto muito, pai. Eu tentei. Eu sei que sim, filho. Pai! Pai! Não temos mais muito tempo. Nem oxigênio, infelizmente. Tá legal, pessoal. É hora de usar a força. Não se preocupe, pai. Os bots vão achar a gente. Espero que sim. A maior caverna subterrânea de Griffin Rock... Ela pode estar em qualquer lugar. Vamos vasculhar cada túnel, um por um. Talvez, se a gente examinar a mensagem do Cody mais literalmente... Aquele pico. Que nome os cidadãos deram pra ele? O nome é... Griffin Rock? Estão debaixo da montanha? Tem uma entrada de caverna perto da base. Eu já vi lá de cima. Siga ao meio. Rescue Bots, rumo ao resgate! O que é isso? O que é isso? Eu nunca admiti isso, na verdade, pra ninguém. Mas eu tenho, tipo... Sabe? Medo de escuro. A gente vai sair daqui, Frankie. Essa pedra está muito dura. Vou recrutar uma outra equipe. Todo mundo fique calmo. Temos algumas lanternas. Ei! Ei! Parece que isso está vindo da pedra. Para trás! Atenção, cidadãos de Griffin Rock. As sondas foram todas derrotadas. Isso é incrível! Realmente. Como os robôs sabiam onde procurar a gente? Nossa, isso é tão engraçado. E eu ter deixado o GPS ligado. Eles são programados para procurar e resgatar. E é isso que eles fazem. São máquinas realmente incríveis, não são? E são mesmo. Ah, e aquilo que eu falei sobre ter medo de escuro. Conta isso para alguém e você está frito. Não se preocupe comigo. Eu sou bom de guardar segredos. Ai, aqui está terrível, meu amor. Eu não consigo ver nada. Espera aí um pouco. Venha para casa comigo. Ah! Ah! Chegaram à Terra, vieram do espaço. Uma patrulha são feitos de aço. Esse é o lugar para entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tenha a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. Rescue Bots. São vigilantes. Estão a caminho. Vão sempre adiante. Rescue Bots. Amigos gigantes. Rescue Bots. E quando eu guia para dar direção. Seguem o rumo com dedicação. Rescue Bots. Vão ao resgate. Rescue Bots. Transformers Rescue Bots. Oceano. 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 Muito oceano. Oceano. Espera. Não. Mais oceano. Blades. Ilumina o canto esquerdo para mim. Ainda nenhum sinal do caminhão acidentado, pai? Devido à densidade do veículo blindado, provavelmente ele afundou em questão de segundos. Mandamos uma equipe de mergulhadores de manhã. Talvez o Jerry possa contar pra gente o que aconteceu. Chefe, eu a vi bem ali no meio da estrada. Um fantasma. Faz tempo que você não faz um exame de vista? Quantos dedos eu tenho aqui? Não, não. Ela era de verdade. A dama de Griffin Rock. Quem é a dama de Griffin Rock? É só uma lenda boba. Não existe nada parecido com... Parece que alguém tem medo de fantasmas e duendes. Por que vocês acham que o Cade ainda dorme com a luz acesa? Bom dia. Cody, o que é um fantasma? O Cade parecer ter muita certeza de que fantasmas não existem. Ele está errado, como sempre. Quer saber? Eu não me importo nem um pouco. Mas pode explicar logo pra eles pararem de discutir? Bom, os fantasmas são espíritos dos humanos que viveram no passado. E daí voltaram. Alguns acreditam neles e outros não. Você já viu algum bem de perto? Bom, não. Mais bem que eu gostaria. Eu acho. A existência dele já foi provada em algum tribunal? Eu acho que não. Então eu mantenho a minha dúvida. Eu queria encontrar um fantasma. Não, você não queria não. Acredite em mim. Eu já vi todos os 14 filmes da série Corredores Assombrados e os extras dos DVDs. E aí, Frank, o que foi? Cody, eu não acredito que você não me contou essa história. Uma figura fantasmagórica. Um carro blindado desaparecido. É a oportunidade perfeita pra testar o filtro de vapor espectro do papai. Ele foi projetado pra capturar fantasmas. Só que a gente nunca encontrou nenhum fantasma de verdade pra testar ele. O que faz ter tanta certeza que a dama de Griffin Rock é de verdade? Me encontre no hall das inspirações que eu te mostro. Cody, essa é a Charlotte Wayne. A dama de Griffin Rock. 200 anos atrás, o marido e os filhos da Charlotte foram de barco pro oceano no meio de uma tempestade. Eles nunca mais voltaram. A lenda diz que a dama de Griffin Rock ainda vaga pela nossa ilha procurando pela sua família perdida. Uou! Vou falar com meu pai pra mostrar essa foto pro motorista. E perguntar pra ele se foi esse fantasma que ele viu. Toma! Leva um dos filtros de vapor espectro do papai. Eu vou ficar com um caso eu encontre a Charlotte antes de todos vocês. Estão vendo? Os prisioneiros estão andando pra frente e pra trás assim a manhã toda. Pai! Então, qual é o problema, Barney? Não comer um almoço nem o café da manhã. Sirvo o jantar pra eles? Não pode forçar eles a comerem. Seguro o jantar por um tempo. E a sobremesa? Tchau, Barney. Pai, a dama de Griffin Rock era uma pessoa de verdade. Eu sei, Cody, mas isso não significa que ela voltou pra perambular pela Ocean Drive. Mais! Emergência de Griffin Rock. Uou, 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 calma, Russell. Um fantasma no banco? Assustando seus clientes? A gente já chega aí. Pode usar isso, pai. O Doc fez isso pra capturar fantasmas. Ah, acho que não vamos precisar disso. Mas eu vou levar, só pra garantir. O que a gente fala pra um fantasma? Nós temos que fingir que somos robôs? Acho que não importa, Boulder. É sério, pai. Agora estamos atendendo também chamados paranormais. E depois, vem o quê? O pé grande? Nossa! Ai! O que foi isso? Alguma coisa ativou o sistema de segurança. Talvez tenha sido o fantasma. Eu já disse, fantasmas não existem. Então, o que é isso? Sigam-me, homens! Homens? Ele me insultou? Parece que você se enganou, Cade. Eles existem, sim. Cade, Hitwave, guardem a saída. O restante, atrás daquele fantasma. Hitwave? Nunca mais faça isso, Hitwave! Sigam-me! Eu posso, chefe. Quero perguntar pra ele como ele faz isso. É melhor dar uma checada. Vai lá e pode abrir, Boulder. O alarme não soará a menos que alguma coisa saia do cofre. E agora, pai? Não existe nenhum protocolo de polícia pra essa situação. Atacar! Se é o que você deseja... Jason! Você tá bem? Agora eu compartilho da mesma opinião que o Blades. Eu também não gosto de fantasmas. Sigam-me! Equipe, se divida. Não, não se dividam. Nos filmes de terror, você nunca divide o grupo. E nunca pode deixar ninguém sozinho. Esperem por mim! Ei! Do que é feita essa coisa? Sigam-me, homens! É por ali! Pai! O alarme do banco acabou de disparar. E todas as câmeras estão desligadas. Todo mundo, volte pra dentro! Não tem nada de grandioso nos grandes furtos. Como aquele fantasma esvaziou o cofre? A gente tava atrás dele? Não esvaziou. Fantasmas não conseguem roubar. E por que eles roubariam? Fantasmas não precisam de dinheiro. Eles pelo menos têm bolsos. A gente pode parar de falar. Vocês sabem do que eu tô falando. Pessoal, recebemos um monte de ligações esquisitas. Ai, não me diga que é outro fantasma. Tá bom, não é um outro fantasma. É um bando de fantasmas! Isso poderia libertar a ilha toda por todo o inverno. Finalmente! Uma emergência em que a gente pode fazer alguma coisa. Eu não tenho medo de você! Tome um bom prato de sopa! O fogo apagou. Pra mim, já chega. Eu tô indo embora. Saiu enquanto vocês podem. Bem-vindo, visitante do passado. Esse comportamento vai contra as leis da ciência física e da sociedade educada. Como é que se faz um fantasma parar, pai? Eu nem sei de que tipo de matéria eles são feitos. Usem o filtro de vapor espectral do Doc. A gente não tem nenhuma outra boa ideia. Chase? Bom, olha só. Funcionou. Só por um tempinho. Desculpa, Cody. Parece que a invenção do Doc não deu certo. Como anda o fogo do restaurante, Kate? Eu apaguei. Mas alguém roubou a caixa registradora. Outro fantasma assustou todo mundo. Roubo os faces pra um ladrão amador. Graham, fiquem observando daqui. Não deixe ninguém do passado nem do presente entrar nessa loja, enquanto a gente não descobrir o que tá acontecendo. Ah, emergência de Griffin Rock? Sim, eu acredito em você, Sr. Harrison. Pai, mais pessoas viram fantasmas no centro. Aqui é o Huxley Prescott, numa cena de um espetáculo de espectros. Sai da minha frente. Com licença, Sr., se o Sr. pudesse... Aproveite seu passeio, cidadã. Bicho Papão, perto da Torre do Relógio. Estamos indo pra lá. Ah! Como você? Tem um fantasma dentro de mim! Tira ele! Tira ele! Blades, para! Pra cima! Blades, sobe! Sobe! Foi embora. Na próxima noite de filmes, eu quero assistir o musical. Isso acabou de chegar. Fantasma, assusta, gato. Eureka! Deem algum comentário para os nossos espectadores? Eureka! Aqui, em primeira mão, pessoal. Eu conheço ela. Papai! Pela bobina de Tesla! Eu também! A gente pode pegar o Cody? Eu tenho uma hipótese que eu quero testar. Fico honrado em ser seu assistente no laboratório. Como eu tinha pensado. Viu só, Cody? Elma Hendrickson. A primeira cientista mulher de Griffin Rock. É daí que vem o meu segundo nome. Elma. Que ótimo, Frank. Agora a gente pode ir e minha irmã tá cheia de fantasmas pra cuidar. A gente também. Olha! Vimos todos eles na TV. As pessoas nessas fotos recentemente se manifestaram como seres fantasmagóricos. Vocês têm razão. Mas eu ainda não sei por que eles voltariam agora só pra assustar todo mundo. Pois é, eles eram alguns dos cidadãos mais notáveis. Pelo menos enquanto eram vivos. Na verdade, os fantasmas não fizeram nada de ruim. Eles só apareceram e falaram coisas estranhas. Existe algum padrão dos lugares onde apareceram? Olha, eu tenho um mapa com todas as chamadas de emergência de hoje. Os fantasmas só estão aparecendo no centro da cidade. Esse fantasma já era! Olá, e sejam bem-vindos ao Hall das Inspirações. Nossa, eu nunca achei que ia ficar tão feliz de ver um holograma. Eu também. Fiquei com medo que meu filtro não funcionasse. Eu o projetei para capturar espectros, mas parece que ele também interfere temporariamente nos hologramas. A mesma coisa aconteceu na joalheria. Talvez aquele fantasma também fosse um holograma. Talvez todos os fantasmas sejam. Saio enquanto vocês podem... Fiquem calmos, por favor! Calem enquanto vocês podem... Saio enquanto vocês podem... Os pontos vermelhos são onde viram os espectros. Os amarelos, a localização dos projetores de hologramas do centro da cidade. Quando sobrepomos os dois mapas... Eles encaixam perfeitamente. Então os fantasmas estão aparecendo em todos os lugares que tem algum projetor. Incluindo cruzamentos, prédios e a torre do relógio. Mas de onde que os hologramas estão vindo? Alguém teve que fazer eles. Você é tão brilhante quanto uma supernova! Essas imagens foram criadas para o tricentenário de Griffin Rock. Desde então, estão guardadas na base de dados holográficos. Pai, quem são eles? Eu não sei. Parece que tem hologramas corrompidos no sistema. Os fantasmas não conseguem roubar, mas esses dois vivem disso. Pai, eu acho melhor você ir para a prisão. Não são fantasmas, são hologramas. O Miles deve ter entrado no banco de dados do seu computador. Ele disse que estava vendo os e-mails dele. Eles construíram hologramas deles mesmos para parecer que ainda estavam na cela. Então, posso comer o jantar deles? Doc, desligue o banco de dados. Não queremos que esses fantasmas causem mais problemas. Para a minha equipe, já está muito puxado. Espera, pai. Talvez seja necessário um holograma para pegar um holograma. Grah, vocês dois, saiam daí. Mas quem é que vai ficar tomando conta da joalheria? Não se preocupe, o Cody tem um plano. Finalmente. Achei que aquele cara e a lata velha dele não iam sair daqui nunca. Eu não entendo. Agora a gente quer que a joalheria seja roubada? Isso se chama isca. Os bandidos estão exatamente onde a gente quer que eles estejam. Cody, o Doc já atualizou a base de dados? Está pronta, pai. Rescue Bots, rumo ao resgate. É, todos vocês. Usar hologramas para assustar as autoridades. A gente devia ter pensado nisso faz muito tempo, mano. Eles estão tão ocupados perseguindo fantasmas que ignoraram a gente. É. Canalhas e ou ladrões, vocês estão cercados. Relaxa, mano. É só a gente pedir um reforço. Os policiais não vão saber quem pegar. Ei. Não te falei? Funciona tão bem que enganou até você. Corre! gyão! Ah! 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 Venha pra casa comigo Ah é? E onde é que tá o seu projetor de holograma? Boa tentativa, mas o Cage não se assusta tão fácil assim Que comece o show! Isso deve alimentar a ilha por todo o inferno Sigam-me, homens! As armas! Sai da minha frente! Saiam enquanto podem! O futuro está nas ferrovias! Eureka! Muito bom, muito bom mesmo Que bom ver os hologramas sendo usados pra intenção original deles Espera um minuto aí, cadê a dama de Griffin Rock? Ela não está na base de dados Nunca ninguém criou um holograma para ela Mas significa que ela era... Daí eu tava... Ah... Ah... Ah...